Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo que eu acho muito legal, segue algumas dicas de ouro para que você não tenha um dia totalmente cheio de zica e má energia, evite certas circunstâncias durante o dia e siga essas dicas. Primeiro, nunca cozinhe, verdade isso, eu faço isso, antes que chegar da rua, quer dizer, eu não faço isso, entre em casa, lave as mãos com água e sal grosso, orando o Pai Nosso, tira o sapato na porta, independentemente da coronavírus, e assim você vai poder cozinhar, pois terá se livrado de energias eletromagnéticas trazidas da rua. Ai, Marcia, mas eu tô sem sal grosso, vai de sal fino mesmo, vai pra pia, sal fino, blá, 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 tira o sapato, eu lavo até aqui, e aí vai pra cozinha, tá? Dois, nunca ande sozinho ao meio-dia, pois isso não é nada bom. Ai, andar meio-dia na rua, não falei no carro, falei na rua, cabeça na rua. E nunca se atreva, é zica, dá azar, na rua ao meio-dia, eu tô te alisando. Terceiro, nunca mais assobi, ixi, acabei, né? De assobiar dentro de casa, pois pode atrair mais orgulhos. Deis a lenda que assobiar dentro de casa pode trazer maus espíritos. Assobiar é provocar o Exu, também conhecido como dono do Exuvil e o diabo cristão. Ao meio-dia ou às seis da tarde, Exu abandona as portas e a casa fica sem deveza, permitindo, sim, a entrada de entidades negativas. Deus me livre. Seis da tarde e meio-dia, nem pensar em assobiar nem dentro e nem fora da casa, eu tô avisando. O Exu cuida da sua casa, é bom você estudar isso, tá? E aí ele sai da porta a esse horário, e aí entra o quê? Alma do inferno. Quatro, nunca fique de cabeça descoberta meia-noite da rua, nunca. Ah, vai sair de madrugada? Bota um boné, um chapéu, um lenço. Nunca saia de um cemitério que não seja de costas, tá? Você sai de costas pra rua, de frente pro cemitério, porque o que tiver nas tuas costas vai embora, não fica. É lotado de defunto, né, gente? Seis, nunca vai em terro de roupa vermelha. Deus me livre, nem vermelho nem marrom. É a cor que o defunto gosta. Vai que ele queira dar um recado, ele gruda em você e vai pra sua casa. Não. Sete. Tô gostando, né? Tô adorando. Sete. Se quebrar o espelho, espalhe sobre ele alecrim e sal grosso. Pega uns galhos de alecrim. Em seguida, varra tudo isso e jogue no lixo. Então, primeiro, porque é o seguinte, o espelho, ele é um portal. Se você olhar muito no espelho, dependendo da hora e porvela como põe, você pode tá abrindo um portal lá pra baixo, né? Tá? Um portal pro além, a gente não se sabe se é pra um além legal. Por isso, toma muito cuidado com o espelho. Eu não gosto de espelho em quarto. Toma cuidado com o espelho. Quebrou? Pega uns pedaços, uns ramos de alecrim e sal grosso. Depois você joga fora. Oito. Nunca, nunca, mas é nunca, vá dormir com lixo, é terrível. Com louça suja na pia. Pois isso traz muito azar pra você e as deusas não gostam de tal atitude. Você sabe que existem alguns espíritos que morrem com fome. E eles perambulam por tudo quanto é lugar e vão entrando nas casas que deixam resto de comida, coisa de noite na pia. Você quer? Você quer? Nove. Tenha uma vaquinha de louça na cozinha, pois ela traz prosperidade, abundância, fartura pro seu lar. Eu vou comprar essa vaquinha. Eu tinha, minha quebrou. Adoro. Dez. Tenha sempre em sua cozinha uma cebola. Você vai pegar oitenta e nove cravinhos da Índia, pega uma cebola e espeta. Ah, dá trabalho. Você quer que eu faça o quê? Oitenta e nove cravinhos da Índia e vai deixar na tua cozinha. Puxa em cima da geladeira, no vasinho de planta, porque ela vai afastar tudo que tiver de ruim no ambiente. Quando ela ficar muito velha, você me joga no lixo e faz outra. Ah, tipo um mês. Onze. Use sempre uma colher de pau na cozinha, pois ela é mágica. Principalmente pra fazer o arroz. É muito bom. A colher de pau é de bruxa, de feiticeira, né? É bacana. O elemento madeira. Treze. Tenha uma vassoura só sua e vá, que vá à casa, sempre iniciando de dentro pra fora e começando pela cozinha. Nunca, 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 ao mudar de uma casa, você vai levar vassoura. A vassoura vai ter a alma da casa que você valeu. E normalmente ela vai sujeira. Uma vez por semana, mas assim, tem que ser, cara. Eu ponho ela num balde com sal grosso, de água, uma vez por semana. Tipo domingo. A gente nem varre a casa direito que a gente passeia. Mete a vassoura dentro de um balde com água e sal grosso. Porque aí, na segunda, ela já vai estar limpinha. Pelo menos duas horas no domingo. Qualquer dia, eu ponho em domingo. Quatorze. Tenha vários temperos em frasco de vidro com tampa de rolha, pois serão a verdadeira magia da sua vida. Você compra nos vidrinhos, mas tem que ser de rolha. E aí você põe em todos os temperos e deixa a amostra. Nunca te falta dinheiro e nem comida. Legal, né? Quando você se sentir... Décimo quinto. Muito triste. Cozinhe seis batatas com casca e um maço de eucalipto junto. Como assim? Um galho de eucalipto. Junto com a batata. Óbvio que você não vai comer o eucalipto, mas você vai cozinhar junto com a batata. Depois, você descasca a batata e faz um purê à massa com queijo ralado e manteiga só. E coma, né? Isso vai te trazer muita sorte na vida. Legal, hein? Dezesseis. Para atrair a energia da prosperidade, cozinhe uma berinjela com casca, faça um purê dela com pedacinho de gengibre. Amassa, 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 amassa. Você põe pedacinho de gengibre, cozinha junto, né? Amassa manteiga, bastante manteiga, e queijo ralado. Dia, quinta-feira, de Júpiter, você não quer grana, come essa berinjela. Depois, para quem quer bastante dinheiro, você vai cozinhar com casca. Na sua cozinha, né? Uma dica. Uma batata doce. Aliás, a minha está cozida lá. Tira a casca, amassa, amassa, amassa. Faz uma cobra. Sabe uma cobrinha? Pega fósforo, faz dois olhinhos, né? Fósforo. E põe num jardim para Oxumaré, que é o dono de toda a riqueza do mundo. É muito legal de você fazer isso. Faça. É legal fazer... Eu acho muito bom. Você pode fazer no domingo, você pode fazer na terça, você pode fazer na quinta. O dia melhor para você aí. Oxumaré é bom de quinta também. Sexta, porque Oxumaré é bom de quinta também. Outra coisa que eu acho legal de você fazer, ou para ter prosperidade, antes de sair de casa, pode ser apartamento. É uma dica bem legal. Desculpa. Mesmo que seja um apartamento, você pega... Pelo menos na segunda-feira, a gente vai fazer isso com o anjo da guarda. Você pega um copo d'água, faz isso aqui. Uma volta, três voltas, quatro voltas na sua cabeça e joga essa água. Eu que moro em casa, eu já jogo na calçada. Se você mora em apartamento, você entra e joga. Aí você pode ir embora. É o teu anjo da guarda que está com você a partir desse momento. Eu acho muito importante você fazer isso para o seu filho. Pelo menos na segunda-feira, que aí você já tem o seu anjo da guarda, o anjo da guarda do teu filho apostos. Então, você passa o copo d'água e puf, te joga. Outra coisa que eu acho legal, dica de ouro para o seu dia a dia, é você ter um pé. Isso é legal. Um pezinho de lírio da paz no banheiro. De preferência, você sai atrás da privada ou embaixo assim, no chão. Você vai cuidar. Se ele morrer, é porque tem morto dentro da sua casa. Porque eles ficam mais no banheiro. Pelo menos você fica sabendo, aí você vai limpar a tua casa fazendo o ritual azul. É só ver lá no meu site. São algumas dicas que a gente dá para vocês para não fazer ou fazer. Que vão dar sorte. Você vê, quem sabia que ia soviar? Não pode. Não pode. Nesses horários que eu te dei. E aí a gente tem várias outras dicas. Espero que estou aqui pensando se eu tenho mais uma dica de ouro para vocês. Você quer ver uma dica que eu acho sensacional? De ouro, 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 ouro. É, toda segunda-feira você só usar roupa branca. Não tem que ser roupa branca. A calça, uma camisa branca. Tá? A gente tem aí os deuses da segunda-feira. O bacana é usar branco para eles. Uma outra dica, caramba, não dá para ver aqui no meu jardim, mas uma dica que você pode ter muita saúde. Eles são donos da saúde e eles podem te ajudar te dando uma... conselhos. Pela tua intuição você vai sentir. É o seguinte, você pega uma canetinha, uma caneca branca de ágata. Ah, não tenho. Tá bom. Você pega uma... Eu ponho canetinha branca. Você pega uma xiquirinha branca numa segunda-feira, tem que ser segunda, tá? Preto velho. Você faz um café sem açúcar, né? O teu café. Você põe para eles. Se você tiver um jardim, como eu tenho, você deixa lá. De segunda, vai trocando de segunda para segunda. É uma proteção tão grande para os teus filhos, para as tuas crianças. Mas, Márcia, eu não tenho jardim. Tá? Você deve ter uma varanda no seu quintal, no seu apartamento. Pega uma planta e põe ele no chão e põe ali, para o preto velho. Ah, mas não tem. Não tem importância. Há muito tempo que eu fazia isso, antes de eu morar em casa, eu sempre pus em cima da geladeira. Você vai ter a sabedoria dos pretos velhos a teu favor. São pequenas dicas que você pode, sabe, estar levando para o teu dia a dia. São coisas que você pode, sabe, deixar de fazer, deixar de fazer coisa errada, né? Deixar a casa suja, a cozinha suja. Jamais uma casa, o fogão, o feng shui, outra dica, o fogão é, é, é uma fonte de energia para ter dinheiro. Como que você vai, exatamente, como é que você vai deixar um fogão sujo? Nunca! Nem que você durma uma hora da manhã. É outra dica para quem quer dinheiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!